Música Que beleza, é a música portuguesa Vamos colocar o mané aqui da L.M. Hotel É do amigo da L.M. Hotel É do amigo do L.M. Hotel É hoje, é hoje, hein? Dia de jogo da luz, é hoje E o jogo da portuguesa É hoje, hein? Vamos lá Um cafezinho da Nova Suzy Aqui Se armar o açude O cafezinho da manhã Tranquilo, né? Que beleza, hein? É isso aí Bom dia Mas Bom dia mesmo É hoje, é hoje É hoje Hoje é dia de jogo da portuguesa Que legal A Lusa joga hoje no estádio do Canindé É sete da noite Contra o Independente de Limeira Todos os caminhos levam ao estádio do Canindé Torcedor Todos os caminhos levam ao Canindé, hein? Ó Quero ver você Sua família Sua mãe Sua mãe Sua avó Alô, Jaimão da Benfica Vamos lá Vamos lá, leva todo mundo, hein? Maurício do Folclore Vamos lá, Adriano Vamos todo mundo Rumo ao estádio do Canindé Porque hoje é o dia Da portuguesa chegar, evidentemente Ao G8 da competição Hoje eu estou acreditando que a Lusa chega Ao G8 da competição Compra seu ingresso antecipado Torcedor, pode ir na Secretaria do Clube Os ingressos já estão lá Tá bom? No sábado eles não estavam Mas ontem e hoje Os ingressos já estão na Secretaria do Clube Vai lá, compra antecipadamente Compra antes das 5 da tarde Pra evitar os atropelos em última hora Tá bom? Porque na última hora Vai ser uma correria E hoje eu espero uns 10 mil pessoas do Canindé, hein? 10 mil hoje É o meu desafio no Canindé Não temos promoção de pet Mas é 10 reais a inteira 5 reais a meia na arquibancada E contamos da sua presença, hein? Hoje É hoje, é hoje, é hoje Hoje Vou levar até um soninho aqui, ó Pra comemorar a Rota do Azeite Que é o vinho da Rota do Azeite aqui Brasil-Portugal Você sabe que tem Traz os montes Brasil-Portugal Vitão que é o presidente do Brasil aqui E o negócio começa na Água Viva, hein? Padaria Água Viva sobre Nova Direção Com o Vitinho e o Gustavo Diniz Eles estão ajeitando tudo Pra que você possa fazer e montar seu stand Num vinho da Rota do Azeite aí pra você, tá bom? Então não esqueça Liga pra Água Viva 29572768 Vai tá lá o Vitinho Vai tá lá o Gustavo Vai levar a filhinha também Vai levar o filhinho Com certeza Todo mundo Todos os caras Não, Matheus Leva o Pietro também, hein, Matheus Todo mundo hoje Em direção Hoje o Canindé fica pequeno hoje Hoje o Canindé fica pequeno Que a portuguesa começa hoje Chegar no G8 da competição E a luta chegando no G8 Aí fica fácil a classificação, né? Teoricamente mais fácil A classificação em futuro acesso Já imaginou dia 8, em maio Uma final A portuguesa decidindo no estado do Canindé O acesso à Série A1 Do Campeonato Paulista Aí, meu amigo Aí 20 mil Vai ser pouco de novo no Canindé Como nós levamos aí na final Do Campeonato Brasileiro da Série C Na hora do acesso Que a gente naufragou Mas agora Hoje Hoje é hoje Contra o Independente, hein? O time treinou ontem O time tá concentrado já Na portuguesa Lá no No CT da portuguesa O time concentrado no CT da portuguesa O time concentrado no CT Porque sabe que É tranquilidade Colocou a morena da Viana De Castelo Seguros aqui Trabalhamos com todas as seguradoras Da Viana do Castelo Seguros A concentração é feita lá na Lá no CT da portuguesa Que é o seguinte Economiza também hotel, né? Então a construção que foi feita lá Economiza hotel, certo? Tá certo? Aqueles locos, meninos da base Do outro, do alojamento e tal Mas dá todo esse transtorno Mas é pra economizar a portuguesa, né? Em breve aí Aí sim vai ser feito Um hotel cinco Então vai estender um pouquinho mais Dá pra fazer um pouco mais, né? Mais quarto lá também Porque aí vai dar pra concentração Do profissional e também Os meninos da base Permanecerem lá Dormirem lá também Certo? Bom, então ó Todos os caminhos levam Ao estádio Canindé Certo? Hoje Segunda fase Segunda fase Dos talentos da Luz Mas dia vinte do três Vem a primeira fase Vai lá no Canindé Se inscreve no Canindé Vai mais cedo hoje Inscreve o seu filho lá Pra fazer o teste na portuguesa Talentos da Luz, tá bom? Dia vinte de março Vai ter mais uma peneira Do Talentos da Luz, tá bom? Então se vai mais cedo Então se não vai mais cedo Faça também o sócio torcedor É, tem o sócio torcedor também Você pode fazer o sócio torcedor Pra você, pra sua esposa Pro seu filho Pra tua família Tá bom? Fazer igual o seu Domingos Pantalhão Que é sócio remido Foi lá resgatar o sócio O sócio dele remido Seu Domingos Pantalhão Toda a família Pantalhão Então ó O senhor Domingos Vem lá de pardinho, hein? Pra acompanhar o jogo Então vou até chegar mais cedo Pra pegar o ingresso do seu Domingos Ele que gosta de ficar na turça da galera Não quer ficar na tribuna Mas vai ficar na galera E aí vacia o jogão de bola Na portuguesa E aí o Domingo Vem de lá no pardinho Pra assistir o jogo Na portuguesa Contra o Independente Então torcedor Todos os caminhos Só o vídeo especialmente Chamando você Torcedor Um vídeo especial Contando com a sua presença Pra você comparecer No estádio do Canindé Venha Venha vestir sua camisa Sua bandeira Senhor Joaquim Justo dos Santos Vamos lá Faz tempo que eu não vejo também o senhor no Canindé Vamos no Canindé Tá bom? Toninho Falcão Quero ver você lá hoje no Canindé Toninho Falcão Mais uma vez, hein? Senhor Luiz Auca Vamos lá Quero ver também o senhor no Canindé Senhor Lourenço Vamos lá, senhor Lourenço Pai do Carminho Lourenço E o senhor Lourenço Da Dona Rita Que vai sempre lá, né? Na cabine lá O senhor Lourenço Da Sacaria Leão Tá sempre lá com a gente E ele com certeza Estará lá torcendo Mais do que nunca ainda Pra portuguesa Com certeza Então, gente Hoje todos os caminhos Levem ao estádio do Canindé Tá bom? Então, ó Anota comigo a escalação Do time da portuguesa Que o técnico Ricardinho Já preparou Pra botar em campo hoje Não tem nenhuma novidade A única novidade É o retorno do Cezinha Que perdeu a vaga Contra o Barbarense Por cartão amarelo Certo? Então ele tá retornando A vaga dele De lateral direito O Tigão entrou O Tigão entrou Deu conta do retardo Mas tudo bem Vai esperar Dar uma nova oportunidade E o Cezinha Jogador Guerreiro Do guerreiro Ferdinando Clássico do Ferdinando Eu sou fã do Ferdinando E o Anderson E o Anderson lateral esquerdo Tinha um jogador também Lembro o nome dele Eu lembro o nome dele agora Que é esperto Que o Labarco está chegando aí Pra tomar posição Mas por enquanto O Goviva não tá comprometendo É um passe aprimoroso E o Natan Que é a fera O Natan tá com a 10 A portuguesa É como fera E o ataque vai de Tocantins E aí chegamos nele O matador Bruno Mineiro Ei Bruno Mineiro Com o Bruno Mineiro em campo Não tem blagada em branco Pode ter certeza E um ele marca É um por jogo O Bruno Mineiro Cada três oportunidades Que sobra Ele mata uma Esse é o matador Igual o Ricardo Oliveira Cada três mata uma Não tem jeito O matador é assim Não pode escapar Perde a primeira Perde a segunda Fumina a terceira Escapou a primeira Fumina Então é O Bruno Mineiro É fundamental Vai ser fundamental A pressão do Bruno Mineiro Tá bom? Então torcedor É isso aí Vamos lá Todos os caminheiros Estarem no Canindé Vamos dançar o Vira Vamos dançar o Vira Lá no Canindé Tá bom? Todo mundo dançando o Vira Vamos dançar o Vira Lá no Canindé Vai Lá no Canindé Vira Lá no Canindé Vira Lá no Canindé Vira Lá no Canindé